É um prazer estar aqui entregando a Câmara Municipal depois de dois anos, dois anos de muito trabalho, muita dificuldade, mas enfim, superamos tudo, tivemos aí várias conquistas, a Câmara nas comunidades, ouvidoria, transmissão em FHD, todos os eventos da Câmara nós conseguimos resgatar a sociedade para dentro desses eventos, o terceiro setor, trabalhamos em harmonia com a imprensa, com o judiciário, com o poder executivo, com a sociedade, com a zona rural, enfim, gratidão, eu entrego aqui hoje com a alma lavada, o dever cumprido, criei a lei de transição na Câmara depois de quase 150 anos, não existia transição aqui, abri todas as contas, entreguei uma Câmara em chuta, devolvemos mais de 3 milhões de reais, aumentei mais 10% o orçamento da Câmara Municipal para a próxima gestão, para o próximo BN, então só tenho a agradecer, né, a Deus em primeiro lugar, né, e fico muito feliz de estar aqui hoje, passando aqui ao vereador Valtinho, espero e desejo que ele tenha muita sabedoria, muita calma, muito discernimento para conduzir realmente um poder muito forte e muito fiscalizado pelo Ministério Público. É, todos, eu acho que já teve o privilégio de me ver como vereador e como presidente da Câmara, fui vereador durante 4 anos, presidente da Câmara durante 2 anos, eu pretendo seguir com o meu posicionamento, com as minhas convicções e eu acredito que eu esteja certo, porque ontem, na posse do Jair Bolsonaro, um dos deputados mais criticados, mais polêmicos, né, ontem foi realmente ovacionado, né, pela imprensa, pelos cidadãos, por tudo, então realmente eu acho que eu estou no caminho certo, eu acho, não tenho certeza absoluta que o meu caminho é o caminho certo.